O programa Saber Direito desta semana é com a professora Verica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, sou professora Verica Lopes e estou com você nesta semana ministrando o curso Justiça Constitucional e Cidadania. Sou advogada, professora de Direito Constitucional, mestre em Direito e doutoranda. Na aula de hoje, nós vamos discorrer acerca do mandado de segurança juntamente com a cidadania, cujo tema então ficou Cidadania e Mandado de Segurança. Durante toda a semana, nós estudamos institutos que, jurídicos ou administrativos, pudessem realizar os anseios populares dentre os direitos fundamentais, inclusive os sociais inseridos nos fundamentais. O mandado de segurança não é diferente e é uma das ações mais utilizadas no poder judiciário. Nós vamos perceber que o mandado de segurança foi previsto no Estado brasileiro na Constituição de 1934. E há quem diga na doutrina, embora de maneira bem minoritária, que trata-se de uma inspiração do direito mexicano no ruício de amparo. Mas não são todos os doutrinadores que fazem essa menção. Nós temos como doutrinador que realça esse aspecto, Pedro Lenza. Porém, para a maioria da doutrina, trata-se de uma ação inédita, prevista pelos legisladores brasileiros, com toda a sua criatividade. E essa ação é admirada em vários outros estados estrangeiros. O que nós vamos perceber? O mandado de segurança foi, portanto, previsto na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 69. Ali dispõe que todo o indivíduo poderá impetrar no judiciário o mandado de segurança na defesa dos seus direitos líquidos e certos, desde que não sejam esses direitos amparados por habeas corpus ou por habeas data, quando a lesão a esse direito venha de um ato omissivo ou comissivo, proveniente de uma autoridade que tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder. O que nós vamos perceber é que o mandado de segurança, portanto, haverá de ser utilizado na tutela dos direitos líquidos e certos. O mandado de segurança foi regulamentado pela Lei nº 1533, de 51, e essa legislação foi recepcionada pela Constituição de 88. No entanto, recentemente, houve a edição de uma nova legislação, a 12.016, de 2009, cuja regulamentação do mandado de segurança foi renovada, de maneira que o Instituto ganhou força normativa de aspectos jurisprudenciais. O mandado de segurança, portanto, passou a apresentar novas características, até mesmo restritivas, da sua impetração. E essas restrições já estão sendo questionadas pela doutrina e já nos tribunais, ainda sem efetivas respostas. Pois bem, nós falaremos sobre essas problemáticas mais adiante na aula de hoje. Para se fazer análise de que tipo de direito que pode ser tutelado pelo mandado de segurança, abriremos aqui uma ressalva sobre a expressão direito líquido e certo. Líquido e certo é aquele direito que não precisa ser discutido para identificar se o indivíduo o detém ou não. O que nós vamos perceber é que a liquidez e certeza, inclusive até mesmo vai se confundir com o fumo, os boniúris, vai demonstrar que o indivíduo detém esse direito, já uma vez inserido no Estado brasileiro, independentemente de ter que questioná-lo em uma ação de conhecimento. Então, o direito líquido e certo é aquele que poderá ser comprovado com provas pré-constituídas documentais a serem anexadas na peça de mandado de segurança. Essa expressão, direito líquido e certo, veio tão somente consagrada para o mandado de segurança como garantia constitucional na nossa Constituição de 88. Porém, direitos líquidos e certos serão tutelados por todas as garantias constitucionais. Nós realçamos isso em aula anterior. Então, a expressão líquido e certo, embora prevista para o mandado de segurança, não pode induzir a erro o jurista de acreditar que o direito líquido e certo só possa ser tutelado pelo mandado de segurança. Enfim, o mandado de segurança vai, portanto, fazer a tutela de direitos líquidos e certos. Mas quais? Aqueles que não forem tutelados pela garantia constitucional habeas corpus ou pela garantia constitucional habeas data. Vamos falar um pouquinho dessas duas ações para identificarmos esse direito líquido e certo. O habeas corpus vai tutelar o direito líquido e certo de ir e vir do indivíduo dentro da sua liberdade de locomoção. Já o habeas data vai tutelar o direito líquido e certo de acessar informações personalíssimas inseridas em um arquivo de caráter governamental. E não só o acesso. A Constituição também prevê a possibilidade da impetração do habeas data na tutela de direitos líquidos e certos de retificação de dados que estejam nesses arquivos ou até mesmo de implementação desses dados que estão nos arquivos. Embora a Constituição preveja só os dois primeiros. O terceiro cabimento vem previsto na lei regulamentadora do habeas data. Assim, o indivíduo prejudicado dentro dos seus direitos constitucionais seja por uma ação ou omissão de uma autoridade pública seja ela da administração pública direta ou indireta haverá de primeiramente observar se não se trata de direito a ser tutelado por essas duas outras ações. Se não for tutelado por habeas corpus nem por habeas data a investigação daí começa podendo de maneira subsidiária fazermos o uso da impetração do mandado de segurança. Assim, para identificarmos o devido cabimento do mandado de segurança é necessário que se tenha essa reflexão de excluir o uso do habeas corpus e excluir o uso do habeas data. Dentro do cabimento do mandado de segurança na tutela desses direitos líquidos e certos que ora estejam sendo lesionados ou na iminência de o ser vale ressaltar que o mandado de segurança também pode ser utilizado para prevenir que não aconteça esse ato tido por ato de coação. Então, significa que a Constituição permitiu que se o indivíduo tiver provas constituídas de que está na iminência de sofrer essa lesão poderá impetrar o mandado de segurança preventivo. Mas se esse indivíduo já sofreu o ato de coação então ele vai fazer uso de uma modalidade do mandado de segurança repressivo. Há uma curiosidade nesse aspecto que o preventivo vai evitar a ocorrência do ato de coação e já o repressivo vai buscar cessar a coação. Só que essa coação pode ser proveniente da ação da autoridade ou de sua omissão. Por isso, a norma fala de atos comissivos ou omissivos. Pois bem, o legislador infraconstitucional ao trazer a nova norma regulamentadora do mandado de segurança fez o seguinte dispositivo trouxe mais restrições ao cabimento e este é o primeiro ponto de questionamento de inconstitucionalidade da lei 12.016. O que nós vamos perceber é que trouxe um dispositivo no seguinte sentido que vai se excluir do cabimento do mandado de segurança os atos de gestão de comércio cometidos pelas empresas públicas pelas sociedades de economia mistas ou pelos concessionários de serviços públicos. Então, nesse sentido essa abrangência agora que fora excluída antes podia ser objeto de impetração de mandado de segurança mas com o advento da nova lei restou proibido. Desta forma estamos diante de uma lei infraconstitucional trazendo uma restrição ao uso de uma garantia constitucional. E nós estudamos que a nossa constituição possui cláusulas pétreas que nós não podemos admitir que nem emendas venham a abolir o uso de garantias constitucionais que são enquadrados como os direitos inclusive individuais o que seria de uma lei infraconstitucional trazer na verdade a restrição de uso de uma garantia para um determinado tipo de ato não previsto na constituição. Esse tipo de entendimento tem passado portanto por análises doutrinárias de que a nova lei do mandado de segurança trouxe na restrição do seu cabimento modalidade eivada de inconstitucionalidade. O que recai portanto deste entendimento? De que se porventura um indivíduo desejoso de impetrar um mandado de segurança nestes aspectos contra um ato de gestão comercial praticado por empresas públicas sociedades de economia misto concessionários de serviços públicos neste sentido haverá do indivíduo dentro do mandado de segurança buscar previamente um controle de constitucionalidade difuso em preliminar dessa peça significa dizer que haverá de ser impetrado um mandado de segurança com uma complexidade de em seu bojo estar inserido um controle de constitucionalidade incidente entertanto. Pois bem do cabimento do mandado de segurança existem ainda três casos previstos hoje na lei com bastante realce e que alguns vinham de orientação jurisprudencial hoje a nova legislação do mandado de segurança exige ainda que se observe três circunstâncias que embora o indivíduo possa estar sendo lesionado que nós estaremos em casos de não possibilidade de cabimento do mandado de segurança o primeiro ponto é se porventura esse indivíduo prejudicado já estiver buscando defesa administrativa para cessar o ato de coação neste caso se o indivíduo nesse processo administrativo já tiver chegado em momento de recurso administrativo cujo recurso já tenha recebido efeito suspensivo nessa circunstância não se poderá fazer a impetração de mandado de segurança reflitamos isso de fato tem razoabilidade se o indivíduo já conseguiu ficar livre mesmo que momentaneamente do ato de coação sob o efeito suspensivo concedido em recurso administrativo não há que importunar o poder judiciário e o poder judiciário estará diante de um pedido prejudicado como ele vai buscar ordenar cessar uma coação que já se cessou em decorrência de efeito suspensivo de recurso administrativo por outro lado nós temos ainda outro caso que vai impedir e com razoabilidade o uso da impetração do mandado de segurança o caso é quando estamos diante de atos judiciais é possível que desses atos seja utilizado o mandado de segurança mas também de maneira subsidiária a lei então traz com clareza que dos atos judiciais cabe sim o mandado de segurança mas desde que deste ato não caiba recurso com efeito suspensivo ou correição parcial o que que então demonstra se do ato de um órgão judicial decorrer a possibilidade de solução da lesão através de um recurso judicial com efeito suspensivo significa que o próprio recurso com seu efeito suspensivo já vai fazer cessar a coação então nesse sentido cessando a coação o mandado de segurança impetrado contra o ato de um magistrado por exemplo ficaria com pedido prejudicado então nesse contexto também considera-se não cabimento de mandado de segurança então está excluído o uso do mandado de segurança um terceiro tema seriam os casos de o indivíduo já terá oferido coisa julgada material em juízo o que é isso a definitividade de uma decisão inobstante ter recebido essa definitividade se o indivíduo se sentir prejudicado lesionado pelo poder judiciário ele não poderá fazer uso de impetração de mandado de segurança para desconstituir coisa julgada material porém a doutrina pondera no seguinte aspecto nós estamos falando de direitos que estariam em tese sendo lesionados desse indivíduo e a doutrina realça se porventura nós tivermos a comprovação de que esse recurso administrativo com efeito suspensivo de que um recurso judicial com efeito suspensivo não tenham ainda cessado a lesão do indivíduo é possível que ele tenha o seu mandado de segurança impetrado e conhecido pelo poder judiciário portanto a impetração não restará proibida mas não vai ser recomendável haverá de ser observado o caso concreto neste diapasão o que nós vamos perceber há uma complexidade sim no uso da impetração do mandado de segurança tão somente em peças repetitivas com já precedentes no poder judiciário que podemos considerar que trata-se de uma doutrina satisfatória e de fácil compreensão porém nos assuntos inovadores resta ao indivíduo que vai elaborar a peça um grande cuidado e atenção com as exigências legais e constitucionais outro ponto interessante repetido pela nova lei do mandado de segurança estou chamando nova embora recente essa legislação introduziu ainda a necessidade do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança porém esse prazo decadencial somente vai ser exigido para o mandado de segurança repressivo ou seja o ato de coação já aconteceu daí o indivíduo lesado terá um prazo de 120 dias a contar da ciência inequívoca desse ato para fazer a correta impetração então nesse sentido trata-se de um prazo decadencial que não se interrompe não se suspende e também não poderá ser ampliado vamos portanto ouvir o questionamento dos nossos acadêmicos para a aula de hoje Olá professora meu nome é Sara Santana e eu gostaria de saber contra quais atos pode ser impetrado o mandado de segurança esta pergunta é extremamente relevante e nós haveremos de realçar atos portanto emanados da administração pública direta poder executivo legislativo judiciário e também administração pública indireta e até mesmo do ministério público podem ser objeto de impetração de mandado de segurança e atos estes que podem ser revestidos de aspecto de aplicação da lei eu não posso jamais ter a impetração de uma lei em tese mas sim posso ter uma impetração contra os efeitos da aplicação de uma legislação ou de um ato administrativo normativo portanto observamos que desses atos nós teremos duas qualificações para eles poderemos ter atos provenientes da ilegalidade ou atos provenientes do abuso de poder vamos então fazer uma dissociação entre um e outro o ato ilegal no ensinamento de michel temer vai ser aquele ato que a autoridade provavelmente agiu dentro de um cenário onde ela haveria de agir com vinculação a um tipo de lei ou norma e a autoridade agiu descumprindo essa lei portanto identifica-se o ato com ilegalidade aquele que afronta a norma por outro lado nós temos identificado na constituição outro tipo de ato que pode ser atacado pelo mandado de segurança que é o ato com abuso de poder o abuso de poder eu vou identificar nas circunstâncias onde o indivíduo está agindo com discricionariedade então ele tem autorização para agir com certa liberalidade mas ele não pode se exceder mesmo sendo um ato discricionário então quando há o excesso e esse excesso caracteriza o prejuízo nós então enquadramos como um ato de abuso de poder que também poderá portanto ser combatido pela impetração do mandado de segurança voltando ao mandado de segurança na sua teoria após então a satisfação do questionamento acadêmico nós vamos perceber que a legislação declinou o prazo decadencial do qual falávamos esse prazo portanto somente vai ser exigido para impetração de mandado de segurança repressivo falávamos do início da contagem desse prazo o início da contagem desse prazo dar-se-á da ciência inequívoca do prejudicado em relação ao ato que ele quer combater só que há uma observação que alguns atos administrativos necessitam de publicação então quando falarmos de ato que necessita de publicação então os 120 dias não vai ser contado a partir do conhecimento do ato de coação mas sim haverá de ser contado a partir da publicação no diário oficial nós vamos observar também que em relação a essa questão do prazo da impetração e ao legitimado ativo temos uma novidade introduzida pela lei do mandado de segurança que é a possibilidade de um terceiro interessado fazer a impetração do mandado de segurança sob a inércia de um primeiro interessado ou seja se o indivíduo que foi lesionado não tomar as providências de impetrar o mandado de segurança que lhe recai a titularidade abre-se aí a possibilidade de um terceiro que tenha interesse também no combate de determinado ato tido como ato de coação que ele possa portanto fazer uma impetração autônoma mas como que ele vai então proceder a legislação fixa que ele haverá de notificar judicialmente o primeiro interessado num prazo de 30 dias dessa notificação se o primeiro não impetrar o mandado de segurança que possa beneficiar o próprio titular e ainda refletir no interesse do terceiro interessado estará autorizado esse terceiro interessado após esses 30 dias da notificação fazer a sua impetração abrindo prazo próprio de 120 dias nesse sentido então é uma novidade de extensão da possibilidade do uso da garantia constitucional esse tipo de novidade como implementou o instituto e não aboliu o direito de ninguém não é uma novidade que se considera evada de inconstitucionalidade pois bem o mandado de segurança portanto haverá de ser impetrado contra a autoridade coatora que é quem nós vamos chamar de legitimado passivo então o legitimado passivo é a autoridade coatora e essa autoridade coatora deverá ser identificada a partir do ato de coação quem será essa autoridade coatora nós vamos observar então primeiro o ato de coação para verificar qual autoridade foi a responsável por sua emanação e ainda uma forma inteligente de identificar essa autoridade é observar quem dentro da administração pública tem ou então dentro da esfera do órgão tem o condão e o poder de desconstituir esse ato administrativamente então nós temos que tomar muito cuidado perante executores de atos com as autoridades responsáveis pelo ato inseridas nos órgãos só vai ser então impetrado o mandado de segurança corretamente contra a autoridade coatora e fica aí essa questão importante de identificarmos a autoridade coatora a partir de identificar quem dentro do órgão tem o poder administrativo de desconstituir o ato de coação bem a partir da identificação do legitimado passivo resta ainda o questionamento se o órgão deve ou não figurar no polo passivo órgão este de onde está inserida a autoridade coatora na verdade se houver a impetração tão somente contra o órgão essa peça vai ser uma peça inadequada e poderá ser extinta sob o vício de ilestimidade de parte o que nós vamos perceber a impetração jamais poderá ser tão somente contra o órgão a impetração haverá de ser contra a autoridade coatora mas a jurisprudência já permitiu que o órgão venha figurar como litisconsórcio passivo tão somente como litisconsórcio passivo pois bem uma vez então identificada a autoridade coatora ato de coação fica aí a questão agora de identificar as competências para que se possa impetrar o mandado de segurança as competências para se impetrar o mandado de segurança estão dispostas algumas na constituição e a maioria na doutrina e na jurisprudência e a jurisprudência tem consagrado até mesmo as competências especiais nesse sentido que nós vamos concluir que a competência vai depender da qualidade da autoridade coatora e ainda assim se tiver fixada expressamente na constituição ou em lei infraconstitucional outro ponto importantíssimo sobre o mandado de segurança é a possibilidade da concessão de liminares esse ponto da concessão de liminares sofreu novidade na legislação do mandado de segurança que ora o regulamenta a legislação dispôs que preservando o entendimento geral de que a liminar poderá ser solicitada e concedida diante do instituto periculum e mora então nós vamos perceber que se porventura o indivíduo impetrante estiver na iminência de sofrer um prejuízo um dano grave irreparável que nós chamamos então do perigo da demora do julgamento esse indivíduo então poderá fazer pedidos liminares agora o pedido liminar passa por uma observação especial a legislação autoriza que o poder judiciário para conceder uma liminar em sede de mandado de segurança venha exigir do impetrante que ele preste ou uma calção ou um depósito ou uma fiança isso mesmo então agora a legislação trouxe a possibilidade de que o poder judiciário venha avaliar se porventura ao conceder a liminar sob o justo receio de ser revertida que se venha de repente suprir prejuízos oriundos dessa concessão da liminar com a calção fiança ou depósito prestada pelo impetrante agora essa questão de fazer esse tipo de exigência para solicitação e concessão da liminar resta também criticado pela doutrina que se o impetrante não tiver condições de fazer então esse recolhimento determinado poderá ele restar prejudicado e nesse sentido é possível que se venha arguir difusamente a inconstitucionalidade dessa exigência introduzida pela lei o que nós vamos também realçar é que a concessão da liminar restou ainda restringida em quatro assuntos previstos na legislação antes eram situações que se permitia o pedido liminar o que nós vamos então identificar se porventura mesmo diante do perículo imora o mandado de segurança versar sobre compensação de créditos tributários não poderá ser concedido a liminar se porventura mesmo diante de perículo imora o caso do mandado de segurança versar sobre a questão de liberação de mercadorias provenientes do estrangeiro não caberá liminar imaginem só o desembaraço de mercadorias perecíveis provenientes do estrangeiro estamos aí diante do justo receio da perda da mercadoria pode-se impetrar o mandado de segurança mas não poderá ser concedido a liminar nós vamos ainda perceber que as duas outras restrições estão no que tange a equiparação de servidores públicos cargos vencimentos todos esses temas poderão ser objeto de mandado de segurança mas não podem ser objeto de concessão de liminar porém a doutrina vem e pondera algo importante se houver realmente essa urgência do requerimento dessa liminar é possível que seja ainda pedida essa liminar e concedida se o poder judiciário perceber que há realmente uma razoabilidade na concessão e ainda haveríamos de observar o seguinte embora a legislação retirou a possibilidade do uso das liminares nesses casos nós temos outras ações que poderão socorrer o indivíduo necessitando de realizar medidas de urgência como as ações cautelares seria um exemplo de serem utilizadas paralelamente a impetração do mandado de segurança e tão somente para satisfazer a urgência pois bem o que nós vamos perceber que o mandado de segurança ele vai então ser impetrado na defesa do direito do prejudicado pelo ato de coação e ainda nós vamos observar que no seu processamento ele poderá começar no primeiro grau ou dependendo de competência especial para julgar atos de determinadas autoridades começar já nos tribunais o que nós haveremos de realçar é que começando no primeiro grau o mandado de segurança seguirá fazendo uso dos recursos comuns a exemplo da apelação mas uma vez trazendo prejuízo ao patrimônio público haverá necessidade da remessa obrigatória do recurso obrigatório para que se possa então ser confirmada a decisão no órgão de segundo grau para que ela venha ter eficácia o que nós vamos ainda realçar é a possibilidade do uso do agravo caso seja concedido ou não as liminares em sede de mandado de segurança e ainda se os mandados de segurança forem impetrados no STJ ou tribunais superiores e a decisão for denegada nós vamos perceber que estaremos aí diante da possibilidade do uso no caso da impetração no STJ de recurso ordinário para o STF pois bem nesse contexto o mandado de segurança reveste-se de uma ação extremamente utilizada no judiciário e ainda assim dentro de toda essa complexidade traz inclusive inúmeros casos que vem até mesmo abarrotar os tribunais o que nós vamos observar é uma vez impetrado o mandado de segurança ele terá preferência dentre as outras garantias constitucionais exceto ao habeas corpus então se por ventura impetrado o mandado de segurança chegando então no órgão judicial haverá de ser observado se o órgão tem ali interposto outra garantia constitucional se tiver habeas corpus o mandado de segurança vai ficar então para um segundo plano aguardando o julgamento do habeas corpus mas se não tiver habeas corpus ele haverá de ser priorizado dentro da atuação do órgão jurisdicional pois bem a disposição constitucional que nós então elucidamos agora é para o mandado de segurança individual para o indivíduo fazer a tutela jurisdicional voltada para interesses próprios e aí a decisão do mandado de segurança ficará adestrita as partes mas é importante realçarmos que esse tipo de mandado de segurança caracterizado como individual pode ser impetrado por um grupo de pessoas só que uma vez impetrado por um grupo de pessoas se for impetrado diretamente por essas pessoas lembremos da necessidade do advogado precisa da capacidade postulatória mas nesse contexto se nós estivermos diante de interesses individuais homogêneos é possível o uso do mandado de segurança elencado no artigo 5º inciso 69 nesse aspecto este mandado de segurança ainda vai ser fundamentado com esse artigo porém considerando um litis consórcio ativo então nós vamos ter um conjunto de impetrantes dentro de uma mesma peça a então buscar uma decisão semelhante onde nós falamos que essa pequena coletividade vai se revestir de um interesse individual homogêneo então é uma curiosidade não se trata de um mandado de segurança coletivo bom passamos agora portanto para a apreciação de mais um questionamento dos acadêmicos Olá professora meu nome é Rafael Pereira Gondim eu queria saber se o mandato de segurança sofreu restrições com a lei 2000 e 16 de 2009 com certeza com a introdução da lei 12.016 de 2009 nós pudemos evidenciar que ela normatizou aspectos jurisprudenciais e ainda trouxe restrições para o uso dessa garantia constitucional ao trazer restrições para o uso dessa garantia constitucional nós até mesmo já evidenciamos que houve uma possibilidade de eiva de inconscionalidade quais seriam essas restrições então que nós pudemos evidenciar que dentro do cabimento do mandado de segurança agora ficou impossibilitada a sua impetração para questionar atos de coação provenientes de gestão de comércio de empresas públicas sociedades de economia mista e concessionárias de serviços públicos mesmo que venham esses atos a violar direitos líquidos e certos e ainda atos caracterizados portanto seja com ilegalidade ou com abuso de poder essa restrição muito prejudica o indivíduo outro aspecto introduzido que nós podemos realçar é a questão das liminares poderem ser condicionadas a fiança a calção ou depósito isso é uma novidade que não existia anteriormente e que pode trazer para o indivíduo que não detenha condição econômica de fazer essa prestação e satisfação de ordem judicial nesse sentido a condicionar a eliminar tornar portanto prejudicada o andamento do processo no que tange a antecipação dos seus efeitos nesse contexto nós vamos perceber que ainda foi introduzido o que? quatro temas que não podem ser objeto de liminares o indivíduo pode impetrar mandado de segurança mas diante de perículo e mora restará prejudicado que é no caso da compensação dos créditos tributários no caso também de trazer mercadorias provenientes do estrangeiro e ainda a questão de buscar equiparação de vencimentos ou reclassificação de serviços em exercício de funções então nesse sentido o indivíduo que tiver urgência haverá de tentar outra ação que possa dentro de uma cautelar revestir-se da urgência e satisfazer a sua pretensão pois bem o que nós vamos aqui agora evidenciar é que a constituição federal juntamente com o direito de petição trouxe o direito de certidão no estado brasileiro portanto no artigo 5º inciso 34 a linha B fez-se a previsão de que o indivíduo pode buscar certidões nos órgãos públicos essa questão das certidões nos órgãos públicos está o que direcionado ao direito líquido e certo de todos terem acesso a informações públicas de si mesmo ou até mesmo de outrem esse direito de certidão haverá de ser então exercido pelas repartições e autoridades públicas uma vez a certidão solicitada por qualquer indivíduo interessado se porventura a certidão for negada nós não estamos aqui diante de informações personalíssimas de caráter secreto ou sigiloso então há que dissociar a negativa de uma certidão da negativa de acesso de dados personalíssimos do impetrante quando nós estivermos falando do acesso de dados personalíssimos do impetrante nós estamos aí diante da possibilidade de uma vez negado esse acesso da impetração do habeas data porém diante da negativa do acesso ao direito de certidão que é o direito ao acesso às informações que são públicas tanto para o próprio detentor das informações como para outrem ter acesso às mesmas nós vamos perceber que uma vez perante essa negativa comporta-se a impetração de mandado de segurança então isso é algo muito bem delineado já na doutrina e na jurisprudência mas muito discutido nas academias bom vale realçar dentro do nosso estudo de cidadania no mandado de segurança a questão também da tutela coletiva a impetração do mandado de segurança pode se dar a partir então de coletividades mas essas coletividades haverão de estar representadas por isso nós falamos que o mandado de segurança na modalidade que chamamos de individual pode proteger o cidadão uma vez que ele venha fazer uso com fundamentação do artigo 5º inciso 69 mas no entanto quando ele estiver inserido em uma coletividade com representação aí nós já estaremos com a possibilidade da impetração do mandado de segurança coletivo por fim vale observar que há uma sutileza na fundamentação o mandado de segurança coletivo está disposto no artigo 5º inciso 70 e ali há a determinação de que só poderá ser impetrado tão somente por partido político com representação no congresso nacional ou por sindicatos ou por entidades de classe ou associações e neste caso das entidades de classes ou associações desde que estejam legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano o que nós vamos perceber portanto é que o indivíduo para fazer parte de uma coletividade em impetração de mandado de segurança coletivo precisará estar inserido em um sindicato ou em uma associação ou entidade de classe nós percebemos aí portanto que o mandado de segurança em regra vai tutelar nesses casos os direitos individuais homogêneos que podem estar então representados por essas entidades de classe ou também os direitos coletivos na modalidade que seria os heterogêneos então nós vamos perceber que os interesses difusos comumente não poderão ser protegidos pelo mandado de segurança coletivo nós temos alguns doutrinadores permitindo que partidos políticos venham fazer defesa de interesses difusos e aí há uma celeuma neste contexto portanto na aula de hoje nós podemos perceber que o mandado de segurança é uma das ações mais utilizadas enquanto garantia constitucional na tutela dos direitos individuais e o que nós vamos observar que o mandado de segurança haverá então de tutelar direitos já líquidos e certos e dentro dessa previsão de liquidez e certeza nós haveremos de considerar as exclusões trazidas pela nova legislação ainda que o impetrante tome toda a cautela para identificar de quem é o ato de coação é proveniente de qual autoridade e não levar em consideração o executor do ato diante desse aspecto o indivíduo poderá buscar a cessação do ato de coação no poder judiciário e nós não exaltamos o detalhe da capacidade postulatória pois bem das garantias constitucionais a capacidade postulatória não é exigida no habeas corpus e nem no direito de petição mas nas demais garantias constitucionais ela é exigida sim tendo em vista que as peças são peças complexas e nós precisaremos portanto de fazer o uso do advogado para que possa fazer a devida elaboração e fundamentação constitucional e infra constitucional nós ainda precisaremos fazer uma última observação em relação a mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo se o indivíduo estiver inserido dentro de uma comunidade que ele tem representatividade por exemplo um indivíduo já sindicalizado se porventura sofrer uma lesão em direito que o sindicato ainda não impetrou o mandado de segurança coletivo onde poderia ser abrangido dentro da coletividade observa-se que esse indivíduo poderá fazer a sua impetração autônoma através da contratação de um advogado específico para si porém a impetração de um mandado de segurança individual por indivíduo que está inserido em uma coletividade com representatividade haverá de observar se não vai surgir simultaneamente com o processamento de um outro mandado de segurança coletivo se porventura a representatividade a quem esse indivíduo está inserido seja um sindicato ou uma entidade de classe venha fazer a impetração do mandado de segurança coletivo poderemos ter aí dentro do poder judiciário dois mandados de segurança sob o mesmo tema mas um para satisfazer os interesses coletivos e outro para satisfazer o interesse individual se quem fez a impetração do mandado de segurança individual não tomar a providência de extinguir o seu mandado de segurança individual nós teríamos aí a possibilidade desta pessoa receber uma tutela jurisdicional inclusive até mesmo diversa e aí esse indivíduo vai assumir uma decisão específica para si então nesse sentido a nova lei do mandado de segurança ela trouxe uma observação esse indivíduo haverá de se decidir num prazo de 30 dias se ele vai permanecer com o seu mandado de segurança individual ou se vai extingui-lo para vir automaticamente compor a coletividade a qual pertence então a nova legislação se preocupou com prováveis manobras no poder judiciário de indivíduos que no passado faziam a impetração de um mandado de segurança individual mesmo estando diante de um mandado de segurança coletivo já impetrado e aí com a simultaneidade de situações semelhantes sendo questionadas com a possibilidade de receber resultados distintos e daí escolher qual resultado quisesse ficar antes do trânsito em julgado agora com o novo dispositivo legal nós estamos diante de uma previsão de que haverá de ser tomada uma providência seja de extinguir o mandado de segurança individual ou de manter ambos em juízo e assumindo decisões distintas pois bem nesse sentido na aula de hoje nós podemos perceber que os direitos líquidos e certos não amparados por habeas corpus e nem por habeas data podem ser protegidos pela impetração do mandado de segurança mas daí além de toda essa complexidade resta ainda os questionamentos sobre custas sobre valor da causa o que nós vamos observar o mandado de segurança em regra terá um valor da causa simbólico salvo se nós tivermos diante de alguma previsão de que a lesão que o indivíduo visa combater tem um valor certo e determinado isso é muito raro então nesse sentido se estivermos diante da possibilidade de quantificação da lesão nós então vamos observar que haverá então de fixar o valor certo tendo em vista possibilidade de impugnação ao seu valor da causa pois bem vamos apreciar o questionamento de acadêmicos Olá professora meu nome é Helena Regina eu tenho uma pergunta pode ser impetrado um mandado de segurança por grupo de pessoas para o acesso a justiça sem representatividade essa pergunta eu a considero extremamente importante porque acontecem casos de no judiciário as pessoas impetrarem mandado de segurança por um grupo de pessoas e elencar como se fosse um mandado de segurança coletivo isso não pode acontecer mandado de segurança coletivo tão somente poderá ser impetrado por partido político com representação no congresso nacional por sindicatos ou por entidades de classe ou associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano e em defesa de seus membros o que nós vamos observar aqui se um grupo de pessoas apresentarem um interesse individual homogêneo aí sim estará autorizada a impetração do mandado de segurança mas na modalidade individual com litisconsórcio ativo pois bem vamos agora fazer um resumo da aula de hoje para que nós possamos então relembrar pontos importantes que foram aqui estudados hoje então nós vimos que a cidadania poderá ser exercida através da impetração do mandado de segurança onde o indivíduo que for lesionado por atos da administração pública direta ou indireta ilegais com abuso de poder ou até mesmo do ministério público vem esse indivíduo buscar a cessação dessa lesão no judiciário ou até mesmo ele poderá se prevenir dessa lesão para se prevenir fazendo uso do mandado de segurança preventivo para reprimir a coação que já de fato aconteceu mandado de segurança repressivo para a impetração do mandado de segurança repressivo observar o prazo decadencial de 120 dias e ainda haverá de excluir do cabimento dessas lesões para a impetração de mandado de segurança os atos de gestão de comércio emanados das empresas públicas sociedades de economia mistas e concessionários de serviços públicos no exercício de funções públicas ainda fazer a exclusão naqueles casos de concessão de efeito suspensivo em recurso administrativo ou efeito suspensivo em processo judicial ou coisa julgada material nesse aspecto excluídos todas essas possibilidades se o ato de lesão não enquadrar nessas exceções haverá a possibilidade sim da impetração do mandado de segurança e que esse mandado de segurança uma vez apresentando perículo e mora possa ser acompanhado de pedido de eliminar lembrando que a nova legislação trouxe a possibilidade do judiciário determinar fiança calção e depósito para a concessão da eliminar e ainda que haverão situações que a eliminar não poderá ser concedida nesse sentido se formos analisar durante toda a semana nós falamos de situações que o próprio cidadão pode ir em juízo resolver problemas de descumprimento de direito líquido e certo e ainda vimos a questão do direito de petição onde o cidadão pode administrativamente buscar a resolução dos seus conflitos em ambos os casos administrativamente ou judicialmente nós estaremos diante de uma perspectiva da busca da justiça constitucional e que essa busca da justiça constitucional num primeiro momento contemple olha só procedimentos administrativos sem abarrotar os tribunais e que por outro lado não resolvido administrativamente embora nós não tenhamos mais essa obrigação de esgotar a via administrativa que se procure a solução no poder judiciário nós teremos uma justiça constitucional assim muito mais celere e mais rápida e acessível a todos no estado brasileiro obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri